Música Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, a cada dia 42 homens morrem em decorrência do câncer de próstata. Anualmente, são mais de 68 mil novos casos de câncer de próstata, 20% em estágio avançado. Números como estes ainda impressionam muito em tempos atuais. Preconceito, tabu, é um assunto que a gente vai discutir hoje. E é por isso que a gente traz aqui no Up Entrevistas o Dr. Roberto Coyote, para poder falar um pouco mais sobre este assunto, que ainda é tão delicado de se conversar no dia a dia, no consultório. Não é verdade, doutora? Ainda temos este tabu ainda no universo da saúde masculina? Sim, ainda existe um tabu menor do que existia há muito tempo atrás. Os homens estão mais conscientes, eles estão procurando orientação. A Miria está ajudando bastante, vocês estão ajudando bastante. E com isso, a população está indo mais precocemente, procurar ajuda, fazer exames. E com isso, conseguir o diagnóstico mais precoce da doença. E, obviamente, a cura, quando é feito precocemente, você consegue a cura. Quando você tem um diagnóstico tardio, a gente passa a ter um tratamento paliativo, só para conforto do paciente, mas não curativo. Agora eu te pergunto, você sabe qual é a idade ideal para você começar a fazer os seus exames? E aí, doutor, nós temos essa idade específica para o homem começar a fazer os exames preventivos? O que a nossa sociedade brasileira de urologia preconiza é que, a partir dos 50 anos, todos os homens devem fazer, independente de raça, cor, histórico, familiar ou não. E todo ano, toque exame de sangue e urina. Esse é o kit, vamos dizer assim, que todo homem deve fazer a partir dos 50 anos. Se sabe que o câncer de próstata tem uma incidência maior em raça negra e ele é um câncer que tem um histórico familiar. Então, quando a pessoa tem histórico na família, quando o homem tem pai, tio de primeiro grau, irmão, até primos, ele tem que começar a procurar ajuda mais cedo. Se houver caso na família, ou for da raça negra, 40 anos. E essa periodicidade de exames, quanto tempo ele deve vir? Seis meses a cada um ano que ele deve fazer esse exame para que realmente ele seja seguro de que está tudo bem? É, o exame da próstata a gente preconiza fazer anualmente, independente dos sintomas, tá? Em caso já de diagnóstico, doutor, por exemplo, nós já temos o diagnóstico, mas precoce, foi bem no início, as chances são altas de tratamento? Sim, sim, sim. Hoje em dia o tratamento, ele é mandatório, ele tem que ser um tratamento radical, desde que é feito o diagnóstico, independente da agressividade do tumor, ele tem que ser tratado. Então, quanto mais cedo você começar o tratamento, a chance de cura é muito grande, e hoje B, daí 90%, quando os tumores menos agressivos. O que a gente poderia aconselhar o homem, se existe algo, além dos exames que nós citamos, de sangue, urina, de toque, para que ele possa se prevenir em qualidade de vida, para evitar um câncer de próstata? Existe uma qualidade de vida? O que se preconiza é que se use frutas, que se use legumes, alimentos que não sofreram transformações químicas ou industriais, entendeu? E, com isso, mesmo produtos de origem animal, a proteína animal, a gente sabe que ela ajuda em determinadas neoglasias. Então, se puder usar coisa mais natural, é muito melhor, lógico. Doutor, e para a gente poder encerrar, eu gostaria de falar sobre um pouco do novembro azul. Mudou um pouco, essa data trouxe uma atmosfera mais positiva nos exames? Sim, eu acho que foi um marco, isso começou lá na Austrália, o Brasil veio com esse conceito aí de mês de prevenção, se eu não me engano, acho que foi em 2008, e de lá para cá a coisa está sendo anualmente, como tem o outubro rosa das mulheres, a coisa vem acontecendo com muita disciplina, os grandes centros, os grandes universidades, as prefeituras estão empenhadas em divulgar isso daí, que eu acho que é importante, e com isso está se fazendo o diagnóstico mais precoce. Não é que o câncer de próstata aumentou, ele não aumentou. O câncer de próstata, ele continua sendo um câncer frequente, é o mais frequente entre os homens, perde só para o de pele, e só que o que aconteceu, é que nós estamos fazendo o diagnóstico precoce, mais precocemente. Então, o paciente que ia descobrir o câncer por sintomas ou por sinais, daqui 5, 6 anos, ele está detectando a doença hoje, mais cedo, sem sentir absolutamente nada, e com chance de cura, ou com a cirurgia, ou com a radioterapia, são os dois métodos que podem levar à cura. Qualquer outro método, além disso, não é curativo, é paliativo. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos, sua participação é muito importante, nós estamos aqui realmente para trazer o conhecimento, para trabalhar a prevenção, então, se você realmente estava com alguma dúvida sobre todo este universo, do conceito de novembro azul, nós estamos aqui para te ajudar a conscientizar a importância do cuidado, da prevenção, de uma boa alimentação, de bons hábitos, é por isso que a Up Entrevistas está aqui, para ajudar você na sua qualidade de vida. Nós ficamos por aqui, espero que você tenha gostado, e com certeza nos vemos em breve, em mais uma entrevista, trazendo mais informação e conhecimento para você. Muito obrigada a todos, Doutor, muito obrigada, até a próxima, pessoal!